Nesta série onde eu partilho 12 horas a comer numa localidade, hoje estamos em Far para partilhar o melhor que Far tem para oferecer. Siga! A primeira paragem vai ser no mercado de Far, onde há produtos locais, regionais e frescos. Mas não se trata propriamente disso que viemos à procura. Viemos à procura de uma boa bifana. E a primeira paragem vai ser no snack bar da Chica. Pãozinho molinho, tostadinho por fora, nota-se que ele está. Vai dar fácil de comer a partir duas bifaninhas no instante. Isso é um de periário. Tem o alhinho aqui, para ajudar a diferença, o alho, não? Está bom. Vamos continuar no mercado de Faro e agora está na hora de comer um bom prego. Olha então, temos aqui um preguinho cheio de alho, ok? Pãozinho mole, ponto, está a médio. E agora já vou-vos fazer. Carne de terrinha. Um bom prego. Ah, um pregozinho bem feito. Olha, Paulinho, é muito tempo e pente agora. Está de terrinha. Muito bom. Gosto de cote, porque eu também me preguem. Então, pregozinho, tu estás a comer vaca, mas parece que estás a comer sardinha. Com o cheirinho do peixe aí no ar. Bom, é assim, o preguinho estava bom. Vale a pena vir em casa aumentar o prego. Se quiserem vir comer o prego, ok. Se quiserem vir gravar, acho que não vai estacionar. Vamos embora ao próximo spot. Next Stop, com o Vivo e dos Cavaleiros, localizado na Nacional 2, um restaurante tradicional português, onde se paga pouco e come-se bem. Bom, o que é que a gente temos aqui hoje? Carne de porco além de género? Carne de porco com almeijos. Pronto. É só... Parece que não tem... Pickles. Parece que não tem pickles, salsa. E aqui, javali. Ah, e não é com a batata frita aos clubes, é a batata frita assim. É, é a batata frita assim. Mas as ameijas parecem ser frescas. Ao menos não é daquela ameija vietnamita, françosa. Terrinho. Está bom, javali? É, chichak boa. Quanto é bom. É, come salada que a ti faz problemas, essa lavinha. Eu gosto de salada. Também vou comer uma batatinha. Está com a chave vietnamita. Está seca? Está. Olha, o pedaço que eu comi estava fixe. Isso aqui está melhorzinho. O seminho está muito a Mão-air. O seminho do Jalil está fixe. Foi bom. Se podes ir em clássico português, pagas pouco, comes bem para o prato cheio. A sobremesa está incluída, mas é só a fruta. A fruta não pagas mais. Se quiseres comer sobremesa, pagas mais um euro, o que pode compensar. Nós como estamos num puto de um casamento de cigano, não vamos pedir sobremesa. Ainda vamos a seguir a pastelarias e a outros sítios para não ficarmos muito cheios. Comemos uma frutinha a dividir, uma fruta a dividir, uma fatia de melão a dividir. Quem nos vê a comer aqui deve pensar que somos tipo aquela malta surrada que vem para os restaurantes e não tem dinheiro. Pede tudo a dividir. A ideia é comermos o máximo dos potes possível em 12 horas. E a comida tem que entrar por algum lado, não é? Tem que haver espaço para a comida. Portanto, nós não podemos comer muita quantidade. Com um desvio à cidade vizinha em Olhão, vamos visitar a Cubidoce. Uma pastelaria muito importante a nível regional e nacional. Eu gosto de ter a sensação dos lamões. O lamões tem que ter a capa fina. Depois tu tens de provar e tens de sentir realmente o sabor. Se eu não dissesse o sabor que era, tu mesmo ao provares tu ias buscar o... Este eu sabia fácil. Fácil. A ideia, o que é transmitir os lamões é isso. É a pessoa provar, não é ser uma coisa sangrarizada. Não é, não é, não é. Esta é a Florips, que é um doce que nós criámos. Ou seja, do provares e é algarve. Que é figo, amêndoa, alfaroba, laranja e azeite. É que tu fechares os olhos e senta aí que estás no algarve, estás em olhão. É muito doce. É mais difícil, não é? A ideia aqui foi que conseguires ter os vários sabores. Conseguires identificar os vários sabores, alfaroba. Normalmente é um sabor muito stringente, abafa todos os outros sabores. Aí conseguimos equilibrar. Normalmente as pessoas não gostam de alfaroba, mas aí está equilibrado. Tens a amêndoa, tens o figo, tens a laranja. E a amêndoa está tipo em pedacinhos, meu. Dá para sentir a amêndoa, tem uma cena fixe, meu. O nosso Dom Rodrigo é diferente. O nosso Dom Rodrigo, a gente faz assim um pouco mais macio. Os ovos têm tudo aqui, mas sem ser com o produto feito. Certo, vai haver os críticos já e tal, isso é muito mole. É o nosso. Maldinhos. Pastel de olhão. Mano, eu imaginava que isto era tipo um pastel feijão, mas não. Isto é tipo um recheio húmido, mas não, é seco. É tipo bolo. Também é bom. Tem uma cobertura mais doce. O da amêndoa. O da amêndoa. Está bom. Mais humidozinho. Amêndoa. Sente-se boé. Tem boé de amêndoa. Esta massinha crocante por fora. O folhado dele é boé da bom. Os folhados que ele faz é mesmo boé da bom. O coraçãozinho de manteiga, como deve ser. Aliás, o coração só devia ser de manteiga. Ia ser proibido nem que o coração seja de margarina. Hum. Os folhados dele são muito bons, não. É tudo boé da bom. Provavelmente deve ser das melhores pastelarias em Portugal. Mas fácil. Fácil. Os folhados dele são mesmo boé bons, não. Super leves. Não se desfazem, estás a ver? Porque é uma cena que às vezes, quando o folhado é mal feito, desfaz-se muito. É o final, meu. Salud. Je suis un pain au chocolat. Ha, ha, ha. Vou provar este aqui. Esta é a coisa linda. Claro. Até da dó. Sem sombra de dúvidas, um bom spot a recomendar a nível regional e também nacional. A próxima paragem vai ser no Café da Rogélia. Um sítio muito conhecido por ter bons caracóis. É aquela música francesa que eu aprendi lá. Aprendeu lá? Oh, yeah. Ah, mas você tem um jogo de cintura. Você tem um jogo de cintura. Deixa que lhe diga, meu. Para a Sporting TV. Sporting TV? Sim. Eu gosto de caracóis. Gosto do sabor do molho, isso. Eu gosto. Eu gosto do sabor. Não é da textura aí. É uma cena mental ver os perninhos dos caracóis e isso. É que me deixa assim um pouquinho mais... Mas sim. Obrigado. Mata aqui um caldinho. Vendo mestre. Senhor. Cego a visão. Pessoal, é assim. Viemos aqui. Éramos para ter ido a outro spot. Mas foram tão mal educados connosco. Porque normalmente, quando nós temos aqui tipo assim, spots São mais locais. Tem assim a mesma clientela. Nós dissemos embora. Viemos aqui gravar e tal. Temos com a ideia de fazer uma filmagem para o YouTube. Identificamos. Tentamos. Que as pessoas saibam o que é que estamos a fazer. É para toda a gente ficar a saber. Também entrarmos num espaço que começámos a filmar sem autorização. Também não me parece muito fixe. E então, normalmente nós dissemos isso. Fomos ali a um sítio. Não sei se vale a pena estar a dizer o nome, mas vou dizer. Que é o primo dos caracóis. Uns velho é mal atendidos. Porque estávamos a filmar. Ah não, não tenho interesse. Estão um bocado mal educados. E não nos deixaram gravar lá dentro. É isso, pessoal. Caracóis in Jack. Olhão, importa se importa não. Estamos na Praia de Faro, num ambiente descontraído e relaxante. Viemos até ao Belo Mar. E é aí que vai ser a próxima paragem para vermos o pôr-do-sol. Dominicans. Levo Captain Morgan Spice. Conte de maracujá. Xarope de manjericão. Ginger Beer no fim. Pózinhas de manjericão. Este é o Vajiborrito. Hortelã. Sul de limão. Xarope de hortelã. Mas um pouco de Sprite. Então, o coquetel que foi pedido para mim hoje... O que se chama? Não me lembro do nome, mas sei que tem maracujá, limão e manjericão. E Captain Morgan. Prova. Vamos ver. Está fixe pá. Está muito bem equilibrado. Está? Isto é um morritzito. Eles meteram tipo... Talvez esta cor verde. Uhum. Isto tem tipo um concentrado qualquer de menta. Não é capaz de ficar um bocadinho doce, mas está gostoso. O paulizo é que não gosta muito doce. Estamos no Sushi Pearl. Um restaurante localizado bem no centro de Faro. Onde vamos viver uma experiência local da culinária japonesa. O Amakaze. A primeira entrada é uma fermentação de feijões. É uma sopa miso. É um dos caldos mais consumidos no Japão. A nossa sopa ainda contém o marisco da nossa costa. Ou seja, tudo o que vão comer ao longo do jantar. Ou é da ria, ou é da nossa costa algarvia. Esse marisco é mais do lado da costa. É um cruzamento do barbigão. Tem o nome de burrinha. A diferença entre o barbigão e a burrinha é que a casca do barbigão é rugosa e a burrinha é lisa. Muita gosto essa sopa. És gostável. Temos uma ostra local. A nossa ostra está descolada da casca. Dentro da casca contém um cítrico japonês. Chamado ponzo. Em cima da ostra ainda deixamos raspas de lima. Vou levar aqui a grande ostra. Tem duas, não é? Uma ostra. Uma ostra. Uma ara e uma ara e uma aça. Uma ostra. Uma ara e um colo de sal. Um colo de sal. Um colo de sal. Um colo de sal. Pesco muito macio, branquinho, topo. Agora vamos passar aqui para um marisco. Há uma gamba da costa, é da zona de Vila Real de Santo António. Finalizamos a gamba da costa com uma das nossas sojas. Nós trabalhamos com algumas sojas. Neste caso, está aí aplicada a soja menos salgada, indicada pelo marisco. Ralamos uma ova de pargo desidratada ao sol por cima da gamba da costa. E deixamos também uma pequena folha japonesa chamada kimone. Agora aqui vamos passar para um molusco. É uma lula. Damos um banho entre água e sake à lula. Ou molusco, sake, o vinho japonês desperta, ou umami de qualquer alimento, neste caso. E deixa também assim a lula mais tenra. Fatiamos ela como se fosse um tag datel, uma pasta italiana. E deixamos um pouco de um vinagrete nosso, que é um vinagrete de miso branca com aji marilha. Agora aqui vamos passar por um peixe azul. É um peixe bastante conhecido aqui no Algarve. É uma merma, ok? É da família do atum. Nós aqui finalizamos a merma com uma soja um pouco mais intensa. E no fim deixamos aí um gengibre ralado. Vê, tem um monte. Vamos passar para um pequeno sashimi. Temos uma folha shiso e atrás da folha shiso temos o rabano, que serve no fim. Se vocês preferirem lavar o palato, aí o rabano ajuda aí bastante a limpar o palato. Começando por os peixinhos. O mais nobre, atum. Temos lírio. Peixe-gal. Essa pasta verde que se encontra aí no prato, é a zona aqui do tubérculo do wasabi, que se chama kizami. Eu já deixei uma das nossas sojas em cada neta aí do nosso sashimi, ok? É uma soja tradicional japonesa. Onde é que eu vou primeiro? Atum. Que é o que mais gosto. Soja. É a zona aqui do tubérculo do wasabi, que se chama kizami. Por norma, em qualquer vegetal, a zona dos talos tem um sabor mais intenso, mais forte, neste caso. O sino do wasabi é putanto, mano. Líria. Líria. Aí o lírio agora dá bom. O nosso arroz não contém qualquer tipo de açúcares adicionais, ou seja, nós não adicionamos açúcares na cozedura do nosso arroz. Aquilo que nós fazemos é um dashi, que é um caldo, neste caso, um caldo de katsubushi. Na hora de cozer, cozemos com esse dashi. Tem, assim, essa tonalidade mais castanha, derivado às nossas sojas envelhecidas e vinagres envelhecidos. Deixamos uma anchova, grelhada na grelha, cozinhe extra virgem, flor de sal e alho. E, no fim, deixamos aí uma pontinha do nosso wasabi. Vamos aqui provar. Vamos iniciar aqui a nossa vertente de nigiris. No pratinho, também deixei aí um pouco do nosso gengibre. Pedimos à pessoa para limpar aí o palado, porque ele é forte. Peço-vos também, assim que eu e o meu colega Domingos deixarmos o nigiri em cima do prato, não esperem muito tempo os prososos, ou seja, não deixem muito tempo o nigiri em cima do pratinho, porque o peixe, o arroz, é um L de ligação e se ficarem muito tempo, o peixe acaba por secar e o arroz de quente passa a estar frio. Perde sair a junção entre os dois. Eu adoro salmamento. Com esta pelezinha crocante com a mista, vamos provar. Melhor. Até agora é o melhor. Vai dar bom, mano. Não sei nem se só posses comer um, eu comia dez destes. O pregado. E aqui, por cima, aquela barbatanazinha do pregado. Com maçarico, como eu gosto. Não é? Gosto de ver maçaricos. Gosto de ver maçãs. Com maçãs. É junho. Olha o que? Paga bom. Eu fico impressionado. Uma cena, meu. Como é que? O mesmo arroz, mas com peixes diferentes, o sabor do sushi muda tanto, meu. Gama da costa. Vamos provar agora esta também. Adoro a gamba da costa. Carapau? Carapau lírio? Sim. Boa tá. Muito bom. Carapauzinho. Minha mãe ia gostar, cada gosta da carapau. Vou comer aqui uma cavalinha agora, com cuidado que ela está a se fazer. Um cidrigozinho aqui, não é? Uma acidezinha aqui, velha, fixe. Top. Lombo de atum. Lombo de atum é só. Top. Vamos aqui ao xotoro, que é tipo meio-meio. Meio-barriga, meio-lombo. Fica entre os dois. Vou provar. Já sinto aqui uma gordurinha, Quero provar aquela parte mais gordurosa, estás a ver? Vem aí, ó. Esperei a noite toda a por isto, mano. Barriga de atum. É top. Lamento informar, mas comia mais que uma peça destas. Pessoal, nigiri de sardinha, com uma saladinha à montanheira por cima. Vou-me passar com isto, porque eu adoro nigiri de sardinha. Mais de 10 destes, faz favor. Nigiri de sardinha é o fim do mundo. Um restaurante muito importante na cidade de Faro, com aspectos a melhorar, um deles a sobremesa, que não fiquei muito agradado. Com tudo, fica aqui a recomendação. Estamos no centro de Faro, num bar chamado Colombos, com um ambiente incrível, perfeito para terminar a noite. Eu escolhi aqui para fazer o smoke tiki. Leva 5 CLs de leite de coco, 2 CLs de puré de manga, e um dachezinho de xarope de canela. Depois leva aqui 3 CLs de sumo de lima. Como parte principal, é uma tosala em 7 anos. Pronto, isto tudo agora é cheicado. Oh, não. Faz mesmo direto, como é um tiki, não tem problema. Pronto, isto chama-se smoke tiki, porque na apresentação final, tudo leva-se um hortelã, uma laranja cortada em juliana e leva a canela a arder, daí o smoke tiki. É mais adocicado, mas é muito bom também. Bom coquetel. Bom bar. Este é o La Catrina. Vai sumo de lima, sumo de laranja, para equilibrar agave, aperol, Dom Julio, blanco, taquila. gelo, uma espuma de tarte de limão, para completar. Tomamos com mais limão. vou ficar com um mirudace de carazes, olha aí com esta espuma. Ah, é, fica-se com o bigodinho. Olha, quem não gosta de aperol, disfarça bem, e a cena do limão, da laranja, não é? Olha, muito bom. O círculo está a abafar o amargo do aperol. Pessoal, chegamos ao fim de mais 12 horas a comer, em algum lado, neste caso foi o infarto. Espero que tenham gostado, para mim foi uma experiência absolutamente incrível. Não se esqueça de subscrever o canal, seguir as redes sociais, eu vejo-te no próximo vídeo, até à próxima e fui. Obrigado.